E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinicius aqui do Fusca na Foto E antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aí nesse vídeo, não conhece o canal Não deixe de conferir todos os vídeos que a gente produziu lá na aba Vídeos e também na aba Playlist Onde eu tenho alguns quadros, como por exemplo as entrevistas, onde eu mostro alguns projetos bem legais Tem também os meus projetos, no caso o Sônico, o Gol BX84 que está sendo construído para Track Day e para a rua E o Martinho, que a gente vai falar nesse vídeo, que é um bairro de 73 que eu estou construindo também Além de cobrir eventos, encontros também, que eu tenho certeza que se você é fã do Universório Curitiba, você vai curtir Hoje aqui é um feriadão, dia 21 de abril, eu estou indo lá para Jandira, o Knapp, o Léo Knapp Pra quem não conhece, inclusive, vou deixar no card aqui em cima, tem o Fuscadelho Buiu 1.6 Turbo Animal Trepado na pressão, está muito bem montado Inclusive também uma Brasília Turbo bem legal do Japa que ele também montou Ele é um preparador e piloto bem conceituado aí, manja muito do Universo Curitiba E eu estou indo lá em Jandira, eu moro na Zona Leste, é bem longinho, mas vale a pena essa mini viagem aí Porque o Léo, como eu falei, manja muito dos Arculides e ele faz um trampo bem legal Inclusive ele já fez para alguns amigos meus que recomendaram Além de eu conhecer a qualidade do trabalho dele, no câmbio Ele faz uma revisão completa no câmbio e ele também vai fazer uma transformação Porque eu vou até deixar aqui no card acima, eu comprei um câmbio, eu mostrei para vocês em outro vídeo Um motor de câmbio de Gol BX 1600, que é o 8x31 Então apesar de ser uma relação já ideal, o Gol tem um sistema de pontas de eixo totalmente diferente do Fusca Inclusive a própria inversão da posição da Coroa e Pinhão e tal Então esse trabalho, a gente pode até tentar riscar em casa, mas o especialista com experiência é melhor Inclusive fazer toda a revisão do câmbio para o câmbio ficar zeradão Então o Kineup faz esse serviço com preço bem legal Recomendo, vou deixar até os contatos dele aqui para vocês Para quem tiver interesse em fazer tanto uma revisão de câmbio Quanto um conserto ou até um câmbio especial para performance Que é a especialidade dele, inclusive ele monta uns canhões lá para a rua e para a pista bem legais Então eu estou indo para lá, vou mostrar para vocês o câmbio, vou trocar uma ideia com o Léo E mostrar para vocês aí como que vai ser feito esse processo E aí acompanhem aí que tenho certeza que vocês vão curtir Cheguei aqui na oficina do Léo, e aí Léo, beleza? Beleza! Para quem não conhece o Léo, acho difícil né Mas ó, vou deixar aqui no card de cima o vídeo do Buiu, né? O Fuscão 1600 Turbo Preto dele é animal Aqui atrás tem o Smurf, né? O Smurf Pie aqui, né? Que é o monstro de arrancada que em breve ele vai voltar para rodar novamente Estou cobrando ele aqui, a gente vai fazer um videozão animal E assim, ele já falou, a capa do vídeo tem que ser ele empinando, né? Exatamente, vai ser empinando Esse é um monstro, é dois e sem turbo, né? Sim, sem turbo Esse já é, o buraco é bem mais embaixo, esse carro é exclusivo para pista Um carro bem legal, tem muita história também, né? Nesse vídeo a gente vai contar toda a história do Léo com esse carro e com os arculhos de ensino Inclusive a gente está aqui na oficina dele, eu vou deixar uns takes para vocês É uma oficina raiz, é a oficina dos sonhos Tem tudo aqui, onde você olha tem peça de fusca e peça rara Peça aqui, a gente sonha em comprar aqui Já estou até fazendo uns carnês aqui com o Léo Que eu vi uns comandos, vi umas coisas aqui que eu falei Puta, eu vou precisar para o projetinho também E já deixei o câmbio aqui, né? Para a gente fazer esse trampo, né Léo? Então, o que você vai fazer? Você vai transformar ele num câmbio para fusca, né Léo? Exatamente, ele é um câmbio de BX E a gente vai transformar a saída do diferencial dele A parte de tração dele para fusca Que no caso Léo é homocinética E vai virar a ponta de eixo, a canela lá que o pessoal conhece Legal, legal É um trampo, assim, como eu falei, não é nada muito difícil Mas é muito melhor, alguém que é experiente Igual a gente estava comentando que câmbio de fusca não é fácil de fazer, né? De longe o pior Tem que ter muito conhecimento, muito cuidado E muitas ferramentas também que o Léo tem Então, eu deixei aqui em boas mãos para ele fazer essa transformação Em breve eu venho aqui buscar e mostro para vocês o resultado aí Instalando lá no Projeto Martinho Isso aí Valeu, Léo! Obrigadão! Falou! Três dias depois Alguns dias se passaram, poucos dias inclusive Eu deixei aqui em quarta-feira Eu já saio ontem mesmo Ele já saiu aqui e já estava pronto, né? Caramba, serviço ágil de qualidade, né? Já está pronto o câmbio aqui, né Léo? E aí, deu muito trabalho? Estava muito ruim? Cara, mais ou menos, mas é revisão periódica mesmo dele De praxe, troca de sincronizado Revisão de rolamento E ele trouxe até dois câmbios aí Já para ajudar Já para ajudar De dois a gente fez um e já está montadinho o câmbio Legal! Vou mostrar para vocês, deixar algumas imagens aí, né? O Léo deixa no padrão original, pintadinho ali Dá até dó de colocar no carro, né? Está tão limpo, tão lindo ali Mas vai ficar show Esse vai pegar muito estrada Então agora ele já está na configuração 8x31 Na verdade já era, né? Só que como a gente falou, ele era do Gol BX Então tem que fazer alguns trabalhinhos aqui Que o Léo fez aqui, executou Inclusive tem que trocar a caixa da planetária e tal Mas ficou show de bola Troca as tampas também e tudo E agora é só pegar a estrada aí, né? Só acelerar agora Valeu, Léo Parabéns pelo trabalho Parabéns pela agilidade Quem precisar aí de serviço Seja de câmbio, de preparação de motor Ou mesmo manutenção também, né? Exatamente Pode falar com o pessoal aqui Ele, o pai dele Show de bola Atendimento, nota 10 Simplicidade Tem muita peça aqui Inclusive também se precisar de uma pecinha Exatamente A gente consegue providencia Não precisa nem correr atrás Eu venho aqui E você já tem as vezes o problema A solução para o problema Exatamente Show de bola Parabéns pelo trabalho, Léo Nos vemos nas pistas aí Em breve Videozão do Smurf Demorou Valeu, Léo Tchau, tchau Galera, acabei não mostrando Lá no dia que eu estava lá com o Léo Com o Knapp Mas a gente conversou muito e tal Estava trocando ideias Sobre vários assuntos E um desses assuntos Era a configuração de motor Que eu vou usar no Martinho No Baja E aí eu mencionei Que eu estava com a injeção da Kombi E eu estava com receio De usar um comando Por exemplo, um W100 Algum comando com uma graduação maior E ficar incompatível com a injeção A gente sabe que a injeção original Tem algumas limitações Principalmente a da Kombi Aí ele mencionou para mim Que ele tinha alguns comandos originais lá E eu acabei comprando Por um valor super justo Um valor muito legal Porque como eu falei O Léo além de mecânico preparador Ele também tem muitas peças raras lá Tanto questão de motor De câmbio Muita coisa que pode ser utilizada No seu projeto Eu acabei levando então Para um preço bem legal Esse comando que eu vou Deixar umas imagens aqui para você Que é um dos comandos mais fortes Da linha original Volkswagen Air É um comando que parece que saia no SP2 Alguns modelos um pouco mais Mais fortinhos aí Que eu acho que vai ficar bem legal no projeto Nada muito forte Que é o meu objetivo É um carro que tem que ter Uma durabilidade Um consumo legal Mas também eu quero um pouquinho mais de força Para empurrar as rodas Os pneus meio que grandes ali Então Mais um passinho aí Para o projeto do Martinho Então espero que vocês tenham gostado De conhecer essas atualizações Aqui que a gente está fazendo no projeto Não deixa de se inscrever no canal Para acompanhar toda a saga E não só desse projeto aqui Do Bairro da 7.3 Quanto do Sony Que nem o meu outro projeto No Google X84 Que eu estou fazendo Para a Tech Day Rua E também as entrevistas As coberturas de evento Que a gente faz aí no canal Se inscreve Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que o vídeo novo for ao ar Deixa um like Um comentário Uma sugestão Interage também lá pelo YouTube Pelo Errou Interage também com a gente Lá pelo Instagram e Facebook Que a gente tem um conteúdo Bem legal lá para vocês Valeu galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON